Fala, servidor de Itacoacetuba, tudo bem? Falta menos de um mês para a nossa live premiada, exclusiva para os associados do Sinceri. Você se inscreve pelo site sinceri.com.br e vai concorrer a muita coisa boa. Fique ligado porque no nosso site e nas redes sociais, a gente vai soltando uns spoilers, vai colocando para vocês quais são os brindes que vão ser sorteados para dar aquela vontadezinha a mais de participar. É uma ação que visa apreciar você, que tanto contribui com a nossa entidade sindical. Se inscreva, não perca o prazo, porque dia 15 de dezembro, às 18 horas, a gente vai ter uma live com muita coisa boa. Além dos prêmios, nossa presidente Clícia vai falar a respeito das ações do último ano e com certeza deixar uma mensagem para vocês, servidores. Contamos com vocês, hein? Tchau, tchau.